Olá! Nesta postura nós vamos sentar confortavelmente com os pés bem firmes no chão com a largura dos ombros. Vamos repousar as mãos sobre os nossos joelhos para cima ou para baixo, não importa. O mais importante é nós alinharmos a nossa coluna como se tivesse um fio puxando a nossa cabeça. Aqui nós vamos fazer uma postura que vamos chamar de 90-90-90, que é 90 graus, no joelho, na base da coluna e nos pés. Para facilitar o nosso apoio, podemos usar uma pequena almofada bem na base da coluna, na região lombar. Mexemos um pouquinho o corpo, podemos mexer a cabeça para equilibrar e achar o ponto ideal onde vamos fazer o menor esforço para manter a nossa cabeça equilibrada. Por isso é importante nós mexermos um pouquinho a cabeça. Quando nós encontramos essa posição, nós vamos ter agora atenção nos nossos olhos. Podemos mantê-los fechados ou entreabertos, olhando a 45 graus. Se mantivermos fechado, é importante não pressionar as pálpebras. Deixar bem leve, um toque bem leve. Outro ponto importante é manter os dentes afastados para reduzir a tensão nos nossos maxilares. Por que que ocorre? Quando nós pressionamos os dentes, nós geramos uma tensão no maxilar e aí acaba que essa tensão vai se espalhar por todo o nosso corpo. Então perceba, se você fechar os dentes, você vai tensionar o seu maxilar. É importante também soltar os ombros, deixar os ombros bem soltos. Lembre-se então de apoiar as mãos sobre os joelhos, virados para cima ou para baixo. Fechar os olhos, não pressionar as pálpebras. Manter a distância entre os dentes. E esta posição. Manter a distância entre os dentes.